Uou! E aí, internauta! Se liga só! O canal tá cheio de novidade! Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha! Tamo junto, internauta! E aí, Gustavo! É, o verão tá chegando, hein! Que o verão chegou, 40 graus faz a maquinha Na dieta se jogou, malheu, suou na academia Pra subir o bumbum, pra trincar a barriguinha Vai chamar no Zoom, que ela é toda perfeitinha Canga na areia, pá de coco, pra hidratar o copinho Bronzeada na medida, biquíni pequenininho Eu tô passando mal, viajando na gostosa Muitos que tentaram investir Não arrumou nem posa Estilosa, né? E eu! Coragem não falta, o que me falta é sorte Como de na gira seu pegado Estouro no norte, não segue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência, eita! Que menina foda! Coragem não falta, o que me falta é sorte Como de na gira seu pegado Estouro no norte, não sei E tem tendência, o que ela veste é moda De chava na concorrência, eita! O Gustavo é foda! Que o verão chegou, 40 graus faz a maquinha Na dieta se jogou, valeu suor na academia Pra subir o bumbum, pra trincar a barriguinha Vai chamar no zoom, que ela é toda perfeitinha Canga na areia, pá de coco, pra hidratar o copinho Bronzeada na medida, biquíni pequenininho Eu tô passando mal, viajando na gostosa Muitos que tentaram investir Muitos que tentaram investir Não arrumou na hiposa Estilosa, né? E eu? Ó! Coragem não falta, o que me falta é sorte Como de na gira seu pegado Estouro no norte, não segue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência, eita! Que menina é foda Coragem não falta, o que me falta é sorte Como de na gira seu pegado Estouro no norte, não segue tendência O que ela veste é moda De chava na concorrência, eita! O Gustavo é foda!